Rapazes do Senhor Jesus Cristo, alguém me questionou, pastor Isaac, como lidar com aqueles irmãos que são fracos na fé, né? Aqueles que pra eles tudo é pecado, aqueles que espiritualizam tudo, tudo é pecado, vem pecado em tudo. Pastor Isaac tá de tchete, tá em pecado. Usou calça jeans, tá em pecado. Pastor comeu num restaurante, tá em pecado. Pastor pisou sobre uma tampinha de cerveja, tá em pecado. Então, existem aqueles que pra eles tudo é pecado. E esse aqui, Paulo chama eles de os fracos na fé. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 14, o verso 1 e o verso 2. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o e não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Mas tem uma coisa aqui bem interessante. Nós não podemos pautar a nossa vida espiritual com base na fraca percepção dos fracos na fé. Não é nós que devemos simplesmente baixar ao nível dos fracos. Devemos procurar ensiná-los, fortalecê-los, pra eles fortalecerem o seu conhecimento e não permanecerem fracos. Uma coisa é você vir fraco na igreja. Uma coisa é você ter um fraco entendimento a respeito das coisas espirituais. Outra coisa é você não querer aprender ao ponto de receber novas luzes sobre as escrituras sagradas. Por isso, a igreja não deve ser liderada com base na consciência dos fracos. A igreja deve ser liderada com base na palavra de Deus. Nós não podemos pautar a nossa vida com base na visão dos fracos. Nós devemos pautar a nossa vida com base na palavra de Deus, mas com todo o cuidado pra não ferir a sensibilidade do fraco. Por isso, o que é fraco tem que buscar fortalecer-se. Porque nós não podemos nos enfraquecer porque o fraco está no nosso meio e não queira crescer. Por isso, você continua se comportando como um fraco na fé? É melhor crescer. Paulo disse quando eu era menino, discorria com o menino, pensava com o menino. Mas agora que eu cresci, abandonei, larguei todas as coisas de menino. Que Deus possa te abençoar em Cristo. O combate é bom.